Transcrição e Legendas Pedro Negri E é por isso que eu tô vivo! O acordo era tirar você daqui quando entregasse o âmbar. Sem âmbar, sem proteção, Luiz. Insistejo com os detalhes, hein, Ada? Então tá. Eu vou lá buscar agora, que tal? Fala, galera. Beleza? Tô de volta com mais uma parte de Resident Evil 4 Remake. Eu tenho uma notícia, Skondoron. Com o tempo assim, o helicóptero não consegue se aproximar. Dá pra aguentar a ir até ganhar? Negativo. Perigoso demais. Vamos sair daqui e achar um local seguro. A gente nada pra casa se precisar. Bom, seguinte. Deixa eu já recarregar então a minha Red Nine. Iniciamos o capítulo 6. Com essa cutscene aparecendo a Ada. Queria deixar todo o momento de glória para a Ada, porque, nossa senhora, minha querida Ada, você está muito convincente. Mas, então, já temos um mercador aqui na frente. Deixa eu ver se já tem itens importantes aqui. Mais munição de pistola. Esqueci de dizer, tá? Não sei se você percebeu, mas isso aqui é uma série que a gente pode jogar só com pistolas e facas. Então, temos aqui. Vou vender esses recursos grandes. Vou já fazer munição de pistola aqui, porque eu preciso. Estou. Não está muito tranquilinho, não. Munição de rifle que eu vou vender. Beleza, cara. Vamos começar, então, o Leon se secando por causa da chuva. É muito... O jogo... Porra, o jogo está muito bom. Ué, o que eu peguei aqui? Era uma erva? Apareceu aqui no canto, né? Odeiam luzes fortes. Aqui ele está falando das plagas, tá? Que... Granadas de atordoamentos matam elas instantaneamente. Entretanto, eu não posso usar, né? Olha que bacana. O que temos aqui, cara? A coronha da Red Nine. Já temos a coronha, então. Aumenta a precisão e o agrupamento dos tiros. Interessantíssimo. É... Preciso focar nisso daqui, então. Quero a coronha da Red Nine. Esqueci que ela vinha pra cá. Se fosse o caso, eu nem tinha comprado essa erva e nem a máscara, né? Mas tudo bem. Já foi. É... Dá pra vender? Eu poderia vender a máscara. Tem que ser com três rubis. Então, vamos deixar mais pra frente. O que que dá pra eu vender aqui? Granada de mão. É bom que granada de mão é... É caro, né? Custa mil. É bom pra vender. Temos também munição de fuzil, recursos grandes. E é isso. Por enquanto... É isso. Vamos reparar minha faca. Obviamente. Eu não sei se vale a pena melhorar a Punisher agora, cara. Temos, então, a arma motim. A escopeta. Nova, né? Que, em teoria, no original só aparecia no castelo. Tá aqui. A Riot Gun. Ou, traduzido, arma motim. Não posso usar. Infelizmente, não posso usar. Então, acho que é isso. Acho que não tem muito mais o que fazer. Vou juntar novos espinelos pra poder pegar a coronha. Eu não sei se eu melhoro a Punisher. Tá. Daqui a pouquinho, a gente tem vitores. Agora, a gente vai ter umas batalhas interessantes nesse vídeo. Então, vamos melhorar ela, sim. Pra gente garantir que tá tudo certo. Deixa eu salvar. Vamos salvar aqui embaixo. E vamos nessa. Porque agora, cara... Vai ser bom a Bersa. Deu errado. O ritmo do... Da piada. Mas, essa parte aqui é uma parte nova que ficou muito legal. Ó. Continua andando em silêncio. Deixa eu ver qual faca que eu tô equipado. Eu vou equipar esse daqui. Vai tentar o cacete. Você vai ficar quieta, menina. Deixa eu pegar esse carinha aqui. Eu não lembro. Aqui vem boizão. Vem salvar. Ou são só ganados aqui. Não lembro. Ah, é, né? Beleza. Tá. De longe. Eu preciso ter precisão. A Red Nine vai ser impossível matar esses carinhas aqui de longe. Ai, meu Deus. Os caras aqui, véi. Calma. Aí, ó. Vem boizão, se senhor. Peraí, Ashley. Ai, meu Deus. O fogo. Droga. Ai, meu Deus. A Ashley caiu. Puta merda. Porra, Ashley. Você tinha que cair. Boizão morreu? Morreu. Ah, Ashley morreu. Porra, Ashley. Você tinha que cair, mano. Aí foi só o Molotov. Eu tinha matado o boizão. Você é muito sonsa, minha filha. Tudo bem, tudo bem. Sem muitas preocupações. A parte não é difícil, tá? É só porque ela caiu, não era pra ela ter caído. O rolê, eu preciso manter essa menina afastada. Principalmente aqui, porque ela vai ficar lá atrás. Essa parte aqui é só a galera vindo de frente, sacou? Não tem porquê manter ela próxima. Quem foi que viu? Foi a galera lá de cima? Foi, né? Tem algum jeito de eu... De eles não me verem? Olha, eu sei que dá pra subir aqui. Aqui tem um tesouro. Deixa eu já vir pra cá logo. Diamante amarelo. Muito obrigado. E pra lá tem coisa também, se eu não me engano. É... Vambora, vão. Solta-se Molotov, tia. Aê. Você também. Solta esse Molotov aí. Porra. Solta esse Molotov. O que que tá acontecendo? Vem pra cá, Ashley. Vem pra cá. Pelo amor de Deus, Ashley. Eu dei um tiro na testa da menina. Na testa... Tá, menina. Meu Deus do céu, Ashley. Você é muito bu. Gente, na moral, como é que tem gente que é gado nessa menina? Tipo, tudo bem. Eu sei que fui eu que dei um tiro na testa dela, mas... Eu chamei ela. Não veio, Ashley. Pelo amor de Deus. Ai, ai. Temos companhia. Temos companhia, né, Leon? Então, vamos... Então, vamos dar o que eles querem. Ai, meu Deus do céu, que eu tô com a faca errada. Vamos lutar. O rolê é o seguinte. Vem pra cá, Ashley. Vem pra cá. Porque daqui... Eu consigo garantir. Ô, Ashley. Qual que é o seu problema, garota? Meu Deus do céu, mano. Próximo não, Leon. Para de chamar. Ui. Punisher. Punisher. Merda. Aqui eu vacilei. Peraí. Pera. Calma, calma. Sem desesperar. Vai dar tudo certo. Peraí, Ashley. Não morre. Pelo amor de Deus. Dá a facada nele. Foi. Morreu. Morreu. Ashley, levanta. Puta merda, hein, minha filha. Vão morrer, meu tio? Dá a facada. Não nasce plaga. Não nasce plaga. Obrigado. Deu certo. Consegui. Depois de duas mortes imbecis da Ashley. Conseguimos. Sem muito... Ah, peraí. Tem a galera do... É. Você mesmo. Ashley. Nossa, eu que achei que essa menina tinha... Morreu. Eu tô gostando da Punisher mais do que eu imaginei. Preciso dizer. Ela com a mira laser fica bem... Fica bem legal, tá? É... Eu peguei o tesouro. Deixa eu dar uma checadinha no mapa. Nanadinha de mão. Recurso. Pra poder vender. Tem recurso aqui também. Ai, meu Deus. Alguém nasceu alguma coisa aí. Ah, mas ela nasceu plaga lá em cima? Não, né? Ah, achei que eu tinha ouvido alguém... É... Com plaga. É... Pra cá, ó. Eu lembro que tem item pra cá, ó. Pra lá não tem nada. Mas pra cá tem coisa. Ah! Eu lembro ainda do jogo. Eu ainda lembro do jogo. Vamos lá, Ashley. Aparentemente eu não lembro tanto do jogo assim. Vamos lá, Ashley. Porque a gente ainda tem muita coisa pra enfrentar... Aqui. Inclusive agora é uma das batalhas mais legais do jogo. Pra quem lembra do original. Bella Sisters. Here we go. É agora, né? É agora mesmo. Tem um carinha aqui dentro, se eu não me engano. Tem. Ah, jogo. Você tá de brincadeira. Caraca. Quatro tiros de Red Nine, hein? Caramba. Cálice da expiação. São três... É... Quadradinhos, né? Então com ele são três esmeraldas, tá? Três esmeraldas com ele. É o melhor. Pra gente otimizar o ganho. Conseguimos o bônus máximo. Que são três cores iguais. E agora ele tá valendo 30 mil. Topster. Ah, tem esse aqui. Acho que não tem mais nenhum tesouro no mapa, né? Só esses, como eu disse, que estavam no nosso caminho. Vamos lá. Opa, deixei pesetinhas ali atrás. Quero deixar pesetinhas pra trás, não. Ah, tem coisa aqui também, ó. Caramba. Fechando muita coisa pra trás, não pode? Vamos lá. É... Eu jurava que tinha um save, cara. Eu tô tentando procurar esse save e não tem esse save. Mas vamos lá. Vai ser divertido. Já tô ouvindo algumas pessoinhas. Ali em cima, acho que tem um tesouro aqui. Tem um negócio de fogo. Primeira vez que eu vou enfrentar ela só de pistola, tá? Eu nunca fiz isso. Vai ser divertido. Essa galerinha aqui. Deixa eu... Pegar eles no stealth mesmo. Pra gente não ter problema. Ó, tem outro negocinho de fogo ali embaixo. Tem uma erva amarela aqui na minha esquerda. É isso mesmo. Delicinha. Vai ser de extrema necessidade. Cadê a tia? Ela deu a volta na casinha. Ai, eu dei... Tava com a faca errada, mano. Ô, a faquinha, velho. Quando ela tá equipada, ela é bem forte, tá? Eu só preciso... Precisava tá com a faca certa, né? Mas tudo bem. Ah, ok. Aqui tem item, né? Não, aqui tá trancado. Deixa eu... Deixa eu dar uma geralzinha aqui. Porque eu lembro que tem alguns itens aqui. E assim, eu preciso dar uma reconhecida no terreno também. Porque aqui vai ser... Vai ser complicadinho, tá? Só na pistola. Isso vai ser divertido. Tá bom. Vamos lá. Ali tem negócio de fogo. Do outro lado tem negócio de fogo também. Ótimo. Recurso pequeno. No caso, eu preciso fazer... Munição de pistola. Ashley. Aqui. Uma erva. Muito obrigado. Fica aqui. Se esconde aí, Ashley. Por favor. Se esconda. Ó, negócio é o seguinte. Eu vou vir pra cá primeiro também. Já mandei a Ashley se esconder. Porque eu preciso abrir essa porta aqui, ó. Porque aqui... É onde a gente vai enfrentar elas, tá? E... Se eu mantiver isso aqui aberto... Vai ser melhor... Pra eu conseguir... Não morrer aqui dentro. Tá bom? Ai, ai. Here we go. O que eu preciso é isso aqui, ó. Vamos lá. Não reparei, né? Deixa eu fugir, como eu disse. Porque se não, vai dar muito ruim. Tem mais jumbis aqui. Jogando... Coisinhas. Sai da minha frente. Aonde tem o... Finalizei, né? Merda. Droga. Peraí, 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 peraí. Stoner Bowser. Porque eu lembro que ali tem o bagulho. Meu negócio aqui é focado... Tá dando nelas, tá? Depois eu... Eu me importo... Tá sentindo os golpes? Ai, meu Deus do céu! É que me tá dando nela. Chuta, chuta! Hum, agora corre, pelo amor de Deus. Ih, rapaz. Tem como descer por aqui? Calma aí. Elas vão me confrar de mim não, né? Acho que não. Bate nela. Você, sai daqui. Meu Deus, que eu tô com medo de alguém vir atrás de mim, mano. Olha só. O cara já tá ali, ó. Ah, chuta, 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 chuta. Consegui. Tá, não tá vindo ninguém atrás de mim ainda. Tá dando tudo certo, no nome de Jesus. Peraí. Peraí, minha tia. Morreu? Uma morreu? Eu tô sem bala. Você vai nascer plaga? Não nasce plaga, não. Por favorzinho, por favorzinho, por favorzinho. Ai, nasceu. Óbvio que vai nascer. Calma aí. As duas morreram? Ah, então agora a gente... Tá mais de boa. Um já foi. Outro já foi também. Mais um aqui, hein. Eu tô com duas balas. Vem de punish. Vou punishar todo mundo aqui. Morreu? Não, 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 não. Você fica quietinho aí na sua. Deu certo, hein? Rapaz. Deixa eu recarregar já a Red 9. Tudo bom, minha querida? Obrigado por essa manivela, hein? Pô, nem precisei usar os... Tem recurso aqui? Eu tinha deixado recurso aqui pra trás? Munição de metralhadora. Nem precisei usar os... Os negocinhos de fogo, né? Ufa, cara. Cadê? Tava aqui. Ah, Ashley já veio automaticamente. Não fui eu que chamei ela, não. Tá. Tem algum item? Cartucho? Deixa eu spray lá dentro. Ah, lá dentro eu não explorei, né? Cartucho de escopeta aqui. Eu só fugi das senhoritas. Spray. Rapaz. Eu tô... Coisadinho aqui. Eu tô meio nervoso, né? Deu certo, né? Conseguimos tudo. Beleza. Tem um tesouro ali que eu não peguei. E ali em cima também tem munição de rifle. Como é que eu subo? Não dá pra subir por aqui, né? Eu tenho que subir pelo outro lado mesmo. Subir por trás. Por aqui dá pra subir, não dá? Não, também não dá. Droga. Ah, claro. Muito obrigado por essa safira. Tá louco? Eu ia deixar a safira pra trás que ela dropa. Só isso, só. Idiota. É... O tesouro... Munição de... Ah, tá ali, tá ali, tá ali. Cadê essa munição de rifle aqui? Tava na janelinha aqui, ó. Escondida. Por isso que é importante você ficar abrindo o mapa com certa frequência, tá? Porque... Sempre vai ter algum item que você não viu no mapa. Santuáriozinho. Acho que é o último, né? Adorno de cabeça. Elegante. Sempre importante dizer que ele é elegante. E é isso. Vambora. Dá pra descer por aqui mesmo? Beleza. Daqui a gente vem pra cá. Que é onde a gente precisa usar, então, a manivela. É isso, cara. Vamos lá, então. Vamos prosseguir. Guys, peço que você já deixe seu like aí. Por favor, não custa nada. Me ajuda demais. Me recompensa muito. E é só um cliquezinho aí. Matamos a Bella Sisters. Daqui a pouco tem Bitores. Daqui a pouco tem Castelo. E o Castelo desse jogo novo tá maravilhoso. Então se inscreve aqui. E ativa os sininhos pra você não perder nada. Show? E vamos lá. Vamos continuar. Porque agora... Você se machucou? Você se machucou? Então tá bom. Você se saiu muito bem. Diz que não é a primeira vez que você foge de uns esquisitões. Deixa eu ver se tem ninho aqui. É, acho que não. Acho que estaria um pouco mais nítido se tivesse. Opa, tem item aqui embaixo. Ai meu Deus. Estou perdido. Consegui. Sou muito habilidoso nos games. Munição de pistola. Necessito. Ok. Deu uma recuperadinha, né? Tem 30 aqui. Tem algumas aqui na... Na Punisher também. Então a gente deu uma recuperadinha aqui. Deixa eu tirar... Organiza isso daqui. Deixa eu tirar o atalho. Não, caramba. Por que você tirou o atalho da Punisher? Eu queria que você tirasse o atalho. Ah, entendi. Estava selecionado, né? Registrar atalho aqui. Eu quero tirar os atalhos dessas granadas, cara. Tipo essa daí. Muito obrigado, jogo, por isso. É, deletar atalho. Obrigado. Vai que sem querer. Tá ligado? Sem querer. Acabaram minhas balas assim. E ele troca de arma numa doideira. E eu acabo usando. Pólvora... Acho que é isso. O que temos agora? É agora que a gente... É Bitores agora? É. É. Beleza. Vamos. Tá. Ashley! Bill! Bill! Requer purificação. Corre, menina Ashley. Ai, meu Deus do céu. Eu tô correndo pro lugar errado. E é o seguinte. Aqui tem que ser Punisher, tá? Esquece. Dá licença. Ah, mentira, Ashley. Você tá de brincadeira, Ashley. Você tá de brincadeira com a minha cara, Ashley. Não é possível que você fez isso, Ashley. Ela não tá incapacitada, não. Então corre. Não! 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 Terceira morte imbecil dessa desgraçada. Ai, na moral. Se você não correr direito agora, Ashley. Pelo amor de Deus, corre. Ah, tá. Vamos pular a cena, então? Eu achei que fosse... Começado a cena. Ashley. Ai, meu Deus. Vira, Leon. Corre. Corre, Ashley. Pelo amor de Jesus Cristo. Eu tenho que parar de vez em quando pra dar uns tirinhos. Não se preocupe com eles. Não se preocupe, Ashley. Ai. Ashley. Ashley. Meu Deus do céu, que eu tomei uma facada aqui. Peraí, peraí, peraí. O carrinho ali tem... Tem... Tem bombinha também. Vem, Ashley. Pelo amor de Deus. Aponte, Ashley. Eu sei. Eu sei, Ashley. Ai, meu Deus. Não era o que eu queria, mas é aqui que eu quero. Vem, Ashley. Pelo amor de Deus. Tudo bem? Eu tô presa. Temos que ir. Tá de brincadeira? Não, não. Então corre. Uhul. É. É isso, então. Uma parte que não tinha no original, que é maravilhosa. Infelizmente, ela foi estragada um pouquinho. É você que ele quer. Se virmos ele de novo, fuja. Pela morte da Ashley. Eu vou fazer meu trabalho. Mas, porém, entretanto, todavia. É uma parte que ficou muito boa, cara. Fala pra mim, cara. Você tem alguma coisa nova? Absolutamente nada, né? Poderia comprar um spray aqui. Receita. Eu não posso. É legal que ele tem descontos e coisa e tal, se você comprar naquele capítulo. Enfim. É bem divertido. Vamos reparar a faca, como sempre. Já podemos vender a nossa chave do antigo santuário. Então, vendeu adorno de cabeça. Ainda não tenho os três juízes pra poder vender a máscara. Mas, tenho as... Hum, eu podia colocar uma esmeralda aqui, né? Não, não. Mas pode vender esse daqui. Esse cálice mesmo, que eu acho que ele vale mais. Depois que eu pegar outra esmeralda, eu combino ali. Granada de mão. Granada de atordoamento. Munição de metralhadora. Munição de espingarda. Munição de fuzil. Tudo isso vai embora. Recursos grandes também. E é isso. 51 mil. Então, vamos chegar lá pra poder pegar a Black Tail no castelo. Bem legal, cara. Já vamos chegar bem bonzão mesmo. Guys, deixo vocês por aqui, então. Deixa eu salvar aqui. Muito obrigado por terem assistido até aqui. Se você gostou, por favor, deixe seu comentário aí. Adiciona o... Adiciona, não. Clica no botãozinho de like. Eu voltei no passado aqui. Eu ia falar pra você adicionar nos seus favoritos. Mas, ao contrário disso, clica naquele botãozinho de valeu demais embaixo. Que você pode me dar um trocadinho. É um trocadinho no chapéu da artista. Você me ajuda demais, beleza? Um abraço. Se cuidem. Falou. Tomem água.